Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Marielita do canal de Bem com a Vida. Pra você que tá chegando agora no canal, fique à vontade, tá bom? Hoje eu vim mostrar pra vocês como que está o meu quintal. Olha só, gente, que bagunça! Aqui é o fundo da casa. Então, tá assim, gente. Olha aí. Colocamos os entulhos aqui. Porque eu vou fazer um banheiro aqui nesse canto. E aí eu coloquei esses entulhos pra cá, pra poder estar fazendo a parte do atelo. E aqui tá muito bagunçado, olha só. Aqui é uma cobertura de telha. Tem algumas roupas no varal que eu acabei lavando. Aqui tem as minhas plantas. Aqui um monte de tranqueira. Gente, olha pra isso. Quanta tranqueira aqui embaixo. Olha. Tem essa plantinha que veio do meu filho. Olha que bonita, gente. Minha orelha de burro. A Maria sem vergonha também tá... Coloquei pra cá. Aqui também tem algumas plantinhas. O dia hoje tá bonito. Tá sol, gente. Meu pé de café. Boldo. Pé de mexerica. E tá bem feinho. Dei uma podada nele. Acho que eu vou mostrar pra vocês a minha babosa, gente. Eu vou replantar ela. Tirar daqui que tá apertado pra ela. Então, eu vou replantar essa babosa. Então, gente, agora eu tô mostrando pra vocês o meu 11 horas. Olha só que planta mais linda, gente. Essa planta é muito fácil de cuidar. Basta você pegar um galhinho e pôr assim. Qualquer cantinho ela já pega. E um vaso ou qualquer tipo jardineira também, gente. É uma planta muito linda. E ela fica bem cheia. Eu tenho um dela dessa cor. E tenho um dela amarela, gente. Só que a amarela tá bem feinha. Mas essa não. Essa tá bonita, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, gente, já estamos tampando o buraco das paredes. Já estamos colocando as caixinhas. Olha aí como é que tá. Ali já tá tirando o nível do reboco. Essa porta já foi fechada. Essa porta já foi fechada. Olha só, gente. Tem um pouco de massa aqui, tijolo aqui. Tem um pouco de massa aqui, tijolo aqui. Pra poder tá tampando esses buracos. Do lado de cá ficou assim, ó. Depois vai rebocar. Olha aí, gente. A porta aqui era a porta, né, pra lá. Aí foi fechada, ó. Vai colocar no bloco. Depois vai vir com o reboco. Tipo aqui, assim, ó. Fica esse reloginho, ó. Não, mas tem dia que tá ruim. Então, eu vou ficar aqui. E aí E aí E aí E aí LED E aí 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 E aí